Nós separamos algumas dicas especiais para você. Hoje vamos à primeira dica que é do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão. São 33 vagas para os níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 2.400 a R$ 4.100. As inscrições começam no dia 29 deste mês e mais informações você tem no site fsadu.org.br. Uma outra dica da gente para você é o concurso da Advocacia Geral da União. São 100 vagas para nível superior. Inscrições seguindo até o dia 4 de novembro, com salário de R$ 6.200. Informações no idecam.org.br. Nós temos também outra dica da Universidade de Brasília. 157 vagas para os níveis médio, técnico e superior, salários de R$ 2.400 a R$ 4.180. As inscrições deste concurso seguem até o dia 5 de novembro no site da CESP-UNB. CESP.UNB.BR barra concursos. E tem também o concurso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com 50 vagas para juiz substituto e formação também de cadastro de reserva. O salário inicial é acima de R$ 23 mil. As inscrições para este concurso seguem também até o dia 5 de novembro. Quem também vai realizar é a CESP-UNB. CESP.UNB.BR barra concursos. Essas são as nossas dicas de hoje, que daqui a pouco você pode rever no nosso CV Play.